Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, dessa vez, depois de muito tempo, falando sobre os novos lançamentos da Dell aqui no Brasil, que são os Inspiron G3 e G7. Eu já tinha antecipado pra vocês no vídeo anterior que muito em breve, provavelmente no mês de junho, esses notebooks estariam sendo vendidos aqui no Brasil e de fato isso ocorreu, então a partir do mês passado eles já entraram em pré-venda e hoje você pode comprá-los no site da Dell do Brasil. Claro que nós vamos dar uma olhadinha também nos preços e nas configurações e fazer uma pequena comparação com o que está sendo vendido lá no exterior, então vamos comigo e vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem na Dell do Brasil. Então eu trago aqui pra vocês os modelos G3 que estão sendo vendidos aqui, então nós temos aqui quatro modelos diferentes do Dell G3 15 polegadas. É interessante a gente notar que tanto no G3 quanto no G5 a gente tem as configurações i5 e i7, né? Então a grande diferença aqui vai ficar entre outras coisas por conta da placa de vídeo. No notebook G3, que é o modelo de entrada, nós temos a partir da GTX 1050 até o modelo mais completo do G3 que vai com a GTX 1050 Ti e nos modelos G7 nós temos até a 1060. Dando uma olhadinha aqui então nos modelos Dell G3, nós vemos aqui que eles partem já da oitava geração do processador Intel Core i5, né? O 8300H e ele vem equipado com o Linux, né? Os outros três modelos já vêm equipados com o Windows 10. Ele vem aí com 8 GB de memória RAM já DDR4 2666 MHz, que pode ser expandido até 32 GB, mas provavelmente esse notebook só tem dois slots, então essa expansão até 32 GB já fica um pouco mais complicada. Ele tem aí um peso de 2,5 kg mais ou menos e todos os quatro equipados com uma tela de 15.6 polegadas. Esse modelo já está sendo vendido nos Estados Unidos há algum tempo e agora nós temos a opção de comprá-lo também aqui no Brasil. Veja que ele vem com oitava geração do processador Intel Core i5 8300H, que é quad-core, tem 8 MB de cache e até 3.9 GHz com Turbo Boost. Todos os modelos aqui, os dois de entrada, tanto o Windows quanto o Linux, vem com o i5. E se você quiser optar pelos modelos mais caros, eles vêm com o i7 8750H com 9 MB de cache e 3.9 GHz também com Turbo Boost. Vocês já devem saber o que é o Turbo Boost, né? Então não vou falar sobre ele. Se você tem alguma dúvida, procura aqui no canal que tem vários vídeos a respeito. Eles vêm, tirando esse modelo de entrada que tem o Ubuntu, todos com Windows 10 64 bits. A tela dele, graças a Deus, é um LED Full HD IPS, então você não vai ter aquele problema que tinha no 7567 da tela não ser IPS. E ele vem equipado ou com a Mi50 nesses dois modelos de entrada, ou com a Mi50 Ti nos dois modelos que tem o valor um pouquinho mais elevado. Lembrando que os modelos com i7 já vêm equipados com a Mi50 Ti. Apenas o modelo mais completo, vem com 16 GB de memória RAM DDR4, né? E você pode expandir até 32 GB. Todos eles vêm com HD de 1 TB de 5.400 RPM. Placa de rede Dell padrão, nada muito fora aí do que a gente está esperando. Vem na cor preta, bateria aí de 56 Watt-hora, deu uma diminuída, porque a bateria do modelo 7559, por exemplo, era de 74 Watt-hora. Então a bateria deve ter um desempenho um pouco inferior se a gente comparar com os modelos anteriores. Aí ele vem aqui com o adaptador, vem falando algumas informações acerca do adaptador de energia. Ele vem aí com 30 dias de avaliação do Office, que não serve nem para muita coisa, né? E aí tem os acessórios, as dimensões. E vamos dar uma olhada aqui então nas entradas. Tem uma entrada aí para cartão SD, também que já é padrão nos notebooks da Dell. Duas portas USB 3.1 geração 1, ou seja, um USB 3.1 normal. A entrada de energia é um HDMI, a porta para cabo de rede, que é o RJ45, e a entrada para fone de ouvido e microfone. Tem aquela também trava para você travar o notebook, que em geral a gente não usa. Tem aí uma webcam de 720 pixels, já é o terceiro modelo com esse tipo de webcam. Poderia já ser uma, pelo menos, Full HD, creio eu, né? E aí tem os padrões de cores, tem as opções, você pode escolher até branco. O teclado tamanho normal, resistente a derramamento de líquido, aquela coisa já que também já é um pouco padrão da Dell. Vamos olhar aqui então agora nas imagens do notebook e também nos valores, né? O modelo de entrada aí começando a R$ 4.550, um valor já bastante alto, principalmente para um notebook com a R$ 1.050. Vejam que os valores, eles estão aumentando muito, né? De uma geração para outra, pelo menos é o que eu penso. Antigamente você compraria um i7 com R$ 4.600, hoje é o modelo de entrada por esse valor, indo até R$ 5.900. R$ 5.900, muito caro para um modelo com a R$ 1.050 TI, visto que você pode comprar um Acer com a R$ 1.060, já por um valor muito próximo a esse. Lembrando ainda que esse é o modelo de entrada, é o modelo G3, não é sequer o modelo G7. Então, nesse overview, a gente viu aí o que esse notebook pode trazer, na minha opinião, muito caro R$ 5.900 para o modelo mais caro aí. Tudo bem que ele vem com 16 GB de RAM, ele vem também aí com uma placa de vídeo 1.050 TI, mas se você for analisar, a 1.050 TI já está um pouco defasada, principalmente depois que já saiu a 1.060, e até notebooks acessíveis com uma GTX 1.060. Migrando agora para o modelo Dell G7, que é o modelo mais completo do Dell, ele parte de R$ 5.140, ou seja, você consegue comprar um G7 pelo preço que custa o G3 mais caro, e ainda sobra um dinheiro, e esse aqui então é o modelo G7. O G7 já parte com a GTX 1050, só que com o processador i5. Então, veja que você pode aí pensar a respeito, se você não quer um processador i7, você pode optar por um G7 de entrada, que vem aí com o processador i5, mas com a 1050 TI. Na minha opinião, é muito mais vantajoso você pegar um modelo i5 com uma placa de vídeo melhor, nessa circunstância, então talvez um G7 seja uma boa alternativa. Além disso, você ainda tem opções que vão migrando para um processador i7, até você chegar na versão mais cara, na topo de linha, que é o G7, que custa R$ 7.700, que vem com o i7 da oitava geração, 16 GB de RAM e a 1060, lembrando que essa 1060 é a MaxQ, aquela que esquenta menos e também prioriza um pouco mais a economia de energia do que o desempenho, ela não tem o mesmo desempenho de uma 1060 normal, mas também não é tão diferente assim, o notebook acaba ficando mais frio, e a bateria acaba durando um pouco mais, então também é uma boa opção. Aqui vamos dar uma olhada então no que os modelos têm aí de configuração. Assim como no G3, o G7 de entrada também vem com Linux, os outros três já vêm com Windows 10, então uma coisa interessante, se você está pensando no notebook com a 1050 Ti e com o i5, você parte aqui de R$ 5.300 com 8 GB de RAM, se você colocar mais 8 GB vai pular aí para uns R$ 5.600, ainda um preço inferior aos R$ 5.900 do Dell G3, então particularmente eu não iria com o G3 topo de linha até pelo valor e pelas outras opções que a própria Dell oferece. Então você parte aí de R$ 5.300 e faz o upgrade aí de memória RAM, ainda sai mais em conta. Bom, todos eles já vêm com a oitava geração do processador Intel Core, os dois primeiros com i5, os dois últimos com i7, todos vêm com Windows 10, com exceção do modelo de entrada que vem com Linux, você tem aí a tela também Full HD, IPS e tal, 1920x1080, então você também não vai ter aquele problema que tinha com o 7.567, você tem aí três opções com a 1050 Ti e só a opção mais cara com a 1060, então você vai ter que desembolsar R$ 7.700 para ter a 1060, o que é um absurdo, completamente fora da realidade o preço, eu não sei o que a Dell está pensando, todos aí com 8 GB de RAM na versão i5 e 16 GB de RAM na versão i7, sendo todos eles expansíveis até 32 GB. Eles vêm aí, os dois de entrada, com um HD de 1 TB, 5.400 RPM, e os outros dois, eles vêm com um SSD de 256 GB mais um HD de 1 TB. Então é bem interessante e você, aparentemente, você ainda consegue fazer uma alteração aí, você pode ter ou o SSD de 256 GB ou o modelo híbrido, um disco rígido híbrido que tem 8 GB de cache, ele é mais rápido que o 5.400 normal, mas você não tem a opção do SSD já incluso nessa versão. Interessante que o SSD já é de 256 GB e aí acaba se tornando interessante você optar pela versão, a terceira versão aqui de 6.700, que já vem com um SSD. Aí você tem também a opção de placa de rede normal, você não tem a opção de colocar, por exemplo, uma Killer que vem no Alienware, a bateria também 56 Wh, bem padrão, assim como no modelo G3, não é tão desenvolvida igual era do 7559, que tinha uma autonomia muito boa, e você tem aí os adaptadores e tal, claro que se você tiver a 1060 o seu adaptador de energia vai ser um pouquinho maior, vocês já devem ter visto do meu notebook, é gigante o adaptador, porque ele tem a 1060 normal, além de outras coisas, 3 coolers e tudo mais. Você não tem, chama até atenção, você não tem a opção do pacote Office, e você pode fazer os upgrades, é até estranho que no modelo de entrada você não tenha essa opção. Aí você ganha também o Mecafee, se você quiser fazer um teste por um ano, já é interessante, mas ele é um pouco pesado. Você tem aí até alguns softwares inclusos, por exemplo, Cyberlink e tal, e aí eles falam dos acessórios, se você quiser complementar, e aí ele já vem também com uma HDMI, três portas USB da primeira geração, aquele USB normal, ele vem com uma porta Thunderbolt 3, isso é muito interessante, isso só vem no modelo G7, modelo G5, não tem Thunderbolt 3, tipo C e tal, eu já falei bastante sobre isso, mas uma grande vantagem do Thunderbolt 3, é que você tem a opção de conectar até dois monitores 4K nessa saída, isso é muito interessante. Bom, avaliando então um pouco o preço dessas máquinas, como a gente vê, elas, entre aspas, se sobrepõem, visto que o modelo mais completo do G3 é mais caro que o modelo de entrada do G7, na minha opinião, pelos opcionais extras que você tem no G7, entre eles a opção de ter um Thunderbolt 3, que em geral você não usa, mas é uma boa opção você ter disponível caso você precise, faz valer mais a pena o modelo um pouco mais caro que seria o G7, e não necessariamente um modelo mais caro, se você observar que o G3 mais caro custa R$ 5,900, e o G7 custa R$ 5,300, mais o upgrade de memória vai para uns R$ 5,600, R$ 5,700, ele ainda chega a ser R$ 300 ou R$ 200, R$ 300 mais barato, e traz algumas opções mais interessantes, isso se você puder abrir mão do processador i7, algumas pessoas não podem até pelas tarefas que elas executam. Na minha opinião, de maneira alguma vale pagar R$ 5,700 no Dell G7 15 polegadas, mais completo com a R$ 1,060, eu particularmente estava muito disposto a fazer a compra de uma máquina dessa, para testar e trazer para vocês, mas pelo valor, de maneira alguma eu vou fazer isso, está um valor muito alto, no mercado você consegue achar algumas opções mais baratas já com a R$ 1,060, então, apesar de ser uma boa máquina, fina, leve, fácil de transportar, com uma configuração muito boa, já com SSD M.2 e algumas outras coisas, não vale você investir R$ 7,700 numa máquina dessa, visto que há dois anos a gente estava falando aí do notebook top de linha custar R$ 4,500, R$ 5,000, ou seja, se você observar, o preço praticamente dobrou, para a máquina oferecer hardware, entre aspas, equivalentes, claro que eles são muito melhores, mas se você observar que a tecnologia avançou, entre aspas, naquele momento você tinha uma boa configuração, assim como nesse momento você também tem uma boa configuração, só que por um preço quase que o dobro do que a gente via dois anos atrás. Eu não creio que se justifique esse valor tão alto, tão elevado, se a gente observar as máquinas, então fica aí a minha dica, se você realmente quer um modelo com a R$ 1,60, busque uma outra opção, aí uma opção um pouco mais em conta, pense num Acer Predator Helios 300, pense aí num Lenovo Legion Y720, em algumas outras máquinas, apesar de não terem a garantia que a Dell oferece, o suporte que a Dell oferece, muito provavelmente não vale a pena você investir R$ 1.000, R$ 2.000 a mais, apenas por conta do suporte. Agora nós temos também o Odyssey com a R$ 1.060, que se tornou uma opção também interessante, então a gente tem, no primeiro momento que a Dell estava sozinha no mercado, a gente tinha um notebook de um preço acessível, hoje parece que eles migraram dessa ideia de notebook gamer de entrada, para uma ideia de notebook gamer com preço muito elevado, que não justifica pelo que eles estão oferecendo aqui. Então, na minha opinião, não vale a pena você investir numa máquina dessa, neste momento, a gente pode ver que o preço pode vir a cair no futuro, num futuro até próximo, Então, fique atento, fique observando, se você quer comprar, pesquise, pesquise outras marcas, veja o preço delas nos Estados Unidos, para você ter um parâmetro de comparação, e poder fazer a melhor escolha. Então, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, e deixar seu like, muito obrigado por acompanhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.